Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com New World no desafio do Gelo Marinho 2.0 e o negócio tá feio Fábio foi tratado e na infecção foi tratado como é que tá a imunidade 36 infecção 34 eu colocar para tratar ele com uma medicina melhor e pode ser a Glitter Wood não tem problema não certo estamos lambendo as feridas esse cara aqui não vai vir né então eu vou fazer o seguinte pode executar pode executar eu podia fazer a cerimônia né de execução que aí pelo menos eu ganho um bônus né e sem execução é execução pública é o Gollum é espetacular mais um pode começar e vai passa faca olha aí espetacular viu nem tudo está perdido e tem que limpar o chão e lamber as feridas né Alex ela tá no converter e não mas deveria e pronto planta de volta que já tá acabando minha carne toda aquela carne que eu tinha não já tá bem diminuída Alex ela tem algumas dependências genéticas né e aqui ó ela tem ela tem dependência e ela é imune a psicóide e tem super imunidade gosta de poluição o pobre artístico horrível animal pobre em cozinha é agressivo é feio cabeça esquelética cabelo cinza pele cinza ardósia e pulmões totalmente antitóxicos e ela é imune né completamente imune então agora que que eu preciso tá limpa a base de volta que que eu preciso fazer agora eu preciso né de material e preciso fazer isso aqui ó e cadê a produção na verdade eu não preciso fazer eita fúria da Alex de novo cadê meus mecanoide o pau nele nela na verdade vai derrubar os dois né você não quer ajudar não derruba ela por aí obrigado e pronto e ela vai essa vai sofrer viu essa vai sofrer e vai trazer inimigos para a base é sempre complexo viu mano sempre complexo o ok pode tirar essa cama aqui dá se eu tirar a cama aqui do chão ela vai ser transferida para cá né que é cama de prisioneiro e médica ao mesmo tempo mecanoide parada aqui só tem um mecanoide que tá se curando 23 horas resistência 11.3 e essa mesa aqui de madeira não né o trói cópia o e põe aqui o medo de expandir a base o e dá ruim e eu até tenho material agora para fazer e algumas prateleiras mas na verdade que que eu preciso mesmo precisa ligar de novo a pesquisa e pesquisar o multi analisador e é isso que eu preciso o que aí depois eu tenho que pesquisar a fabricação e eu posso fazer a bancada de fabricação e produzir meus próprios componentes pode voltar para pesquisar e acelera e reza né aí boa vem uma missão só que é duas e três mas tudo bem o importante aqui é ataque humano né três mercenários atirador blá 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 o importante para mim é isso né eu tenho que proteger essa porcaria desse mo por cinco dias ele tá com podridão no sangue então eu tenho que ter um lugar para colocar ele inibidor de dor prata pacote de higiene vomitar fogo pode ser o favor pode ser o favor aceita falando aí boa mor chegou ok calma calma que ele caiu aonde e eu lá na frente vai para cá morro o morro é mobília local para o animal dormir pode ser aqui no cantinho aqui ó local para você então nós temos o definir e os animais podem ficar na área de casa na verdade na área 4 os animais vão ficar deixa eu definir aqui qual que é a área 4 para esse cidadão de bem área 4 e o caso vai ser aqui não removida aqui a expandir que área que eu coloquei para expandir é a 4 e vai ser aqui certo ali é estoque papapá e pipipi papapó pronto e ele solta o preso bora amor e a frio mo tá beleza temos um lugar para o cachorro agora é só esperar esse ataque vamos rezar para esse ataque vir pelo lado esquerdo do mapa e se esse ataque vir pelo lado esquerdo temos uma chance isso trata o boi tá com podridão no sangue né fiz um tratamento de merda e por enquanto é cinco dias só cinco dias só manter o que é tranquilo acelerar esperar esse ataque acelerar esperar esse ataque vai mano cadê o ataque o menos 73 temperatura para que os caras venham agasalhados viu porque o pau vai torar e a anna tá grávida deu ruim deu ruim o meu deus do céu se não tivesse já o suficiente né que a lex tá acontecendo aqui com ela como é que tá ela na situação de prisioneiro deixa eu ver ela já tá convertida já tem que trazer ela para fazer uma base agora a recrutar ela já foi convertida já e cadê o ataque mano o humor dela tá baixo resistência 11.3 para é então preciso de uma e plantar aqui um pouco de psicóide né tem que plantar um pouco de psicóide infelizmente a fertilidade a sensibilidade de fertilidade psicóide a 40 por cento vai fazer o que nove dias tempo de crescimento um tá bom o quanto faltava para nascer 51 por cento não tá tudo bem eu preciso desse ataque gente cadê o ataque o mack tomou o botar bem tá com fome eu não liberei pulmão entrar lá para comer né a nutrição trivial deixa ele deitar que aí eu alimento ele né que ele vai já já vai cair de dor aí e aí é bom assim que eu só alimento ele quando realmente tiver necessidade e a ana na frente da tv meditando aí sim né cadê o ataque mano é minha preocupação agora é que essa invasão não vem nem que a capeste né deixa eu já colocar para fazer brilho que brilho é uma boa né é bom se eu desço com o turbo para ela ela dá uma relaxada a fazer brilho sempre fúria da alex de novo mano e recruta esses cabra e ela vai quebrar a porta ali não tem jeito e sentar a bolacha nela não vai mais porrada o nome volta para trás e vai para frente não deram tiro nela não é para ir na porrada pô levar a série demais o miliciano e eu vi como é que ela ficou morre em 20 horas isso agora eu vou e mato ela né vou acelerar aqui pronto a beleza iniciando morreu morreu na porrada em a ana tá grávida primeiro trimestre captura alex transporta o miliciano para fechar a porta e acelera e pronto cura ela 16% crescido a planta psicoide cadê o ataque mano eu tô meio que travado atualmente aqui enquanto eu não liberar isso aqui pelo menos ó e esse aqui tanto faz o problema é esse aqui ó esse cabra é o problema e eu tô sem componente eu fiz os negócios para montar a sala de eu não sei se eu já coloco prateleiras e até tem um materialzinho sobrando para começar por prateleira mas não sei mano pressão que nessa altura aqui eu não preciso me preocupar com isso ainda e aí a invasão da colmeia não e vão se preparar e que droppou aqui e uns aqui é possível e isso aqui é possível é interessante esse ataque para mim é que já tá cheio de coisa no mapa já né aí o range falou não para esse cara aí e esse aqui é de boa porque eu tenho meu murão aqui ó exatamente para esses todos os casos certo vamos aguardar eles verem só esperar o ataque bater agora né vou acelerar aqui e vai filho é para hoje e bora e vamos 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 aí vou ver veio 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 é tá alimentando alex como é que ela tá de alimentação deixa eles terminar Ana e vamos ficar aqui já esperando eles não é o levantador pode vir para dentro de casa e cadê o limpador e vocês dois vem para cá também para ajudar e o limpador vem para dentro de casa e o Fábio já terminou então vem ajudar eu quero vocês aqui e olha eles mudando a rota traçando o pet find de novo quando eles para assim é para recalcular a rota e isso vem do lado para o lado do Fábio aqui não vai me dividir não o ataque acho que eu posso colocar eles todos aqui eu vou colocar a Ana aqui com a habilidade de combate aqui para todo mundo acho que não funciona os mecanóides né só funciona certo agora vem para cá será que vai dar tempo que vai você vai estar a porta aberta já fechou beleza é isso mesmo e estamos no caminho certo e agora a gente fica nesse zigue-zague aí esse aqui já ou não tomou só isso de dano a feio negócio aí a esse aqui tomou 40% e aí o cara era demais para cá agora e é para isso que serve esse paredão até agora tá e aí e aí ele fecha ele vai bater um pouquinho depois ele já para é muito forte a porta que é de plástico né tá vendo ele vai dar a volta aqui para isso que serve esse paredão tá para quem não tinha entendido até agora esse é o motivo mas funciona basicamente com o corpo a corpo né e já foi e aí vem para cá agora a porta vai fechar e vai bater um pouco mais a porta se eu quiser eu posso até dar uma consertada na porta vai e pronto e aí é bala agora de novo assim vai ser tranquilo né e já viram que deu bom né e se eu acho que morre morreu e se está vivaço ainda vou mandar ele dá a volta para cá de novo beleza nem bateram na porta e nessa posição aqui que é melhor e aqui ó sempre a ana e o e o fábio mais próximo da porta e os mecanóides na frente esse vai cair também cai 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 não caiu corre pegaram o que mecanóides né ah pegaram o miliciano não fábio sai daí ah fábio você é burro hein mano aí pronto travou aqui fazer aqui o funilzinho morreu um miliciano meu morreu mais um vai morrer pronto resolvido vai se curar fábio que você deve ter perdido o orelha agora né ombro esquerdo machucou viu libera aqui limpador e o levantador e acelera ana prioriza ih tinha um aqui dentro ainda 19 horas para sair tempestade beleza deu bom final das contas está tudo ok beleza tempestade acabou e cadê o ataque deixa eu ver no husk aqui quanto falta para acabar a missão 8 horas ué ana você tem que tratar o seu marido viu é deixa eu só tirar aqui ele está machucado aí prioriza muito bom ah chegou eles se prepararam por um tempo onde eles vieram ah mas isso é muito perfeito o que que tem de bom aqui com eles é bastante corpo a corpo né bastante corpo a corpo tá vamos lá fábio vai comer eles vão se preparar ana você vai com a metranquinha mesmo miliciano miliciano vem junto é você fica aí dentro e você também não enche o saco deixa eu só o fábio se alimentar podia até esperar mais um pouquinho mas não vai precisar não nós vamos ficar aqui ó nessa direção aqui ó vai junto com elas é deixa eu colocar na escolta pronto aí vai com ela deixa o fábio comer não fábio já comeu agora você vai também pra lá só que eu quero que você equipe essa granada aqui na verdade não era nem para o teito tão para longe né com a ana é mais perto um pouco porque eu tenho que acordar os mecanoides quando os caras entrar na área vai dar bom hein já tô pressentindo foi muito bom eles terem caído ali por cima o fábio já vem pra cá vamos ver a distância do alcance da ana ok eles tem rifle não tem né não tem a arma mais de distância maior que eles tem é essa aqui ó o que vai ser perfeito pra mim calma 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 agora vamos esperar eles atacarem porque a ana tem que ficar aqui ó uma posição estratégica pra dar o primeiro tiro quando entrar no range ó pra acordar e aí a coisa vai ficar séria na hora que eles acordarem só o fábio chegar aqui agora vamos aguardar eles atacarem porque eles vão ter que descer certo vamos abusar das mecânicas aqui agora é só aguardar eles descerem o problema desse ataque é que ele tá meio fraco né esse ataque né muito corpo a corpo aí atacaram muito corpo a corpo será que vale a pena eu ir um pouquinho mais pra frente porque na hora que o pau torar eu tenho que matar pelo menos esses que atacam a distância eles vieram putz vieram filha de ana muito ruim muito ruim ok aí boa mata esse aqui do raio mata 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 morreu peraí que senão eles vão vir em mim não sai 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 socorro atira no miliciano pegou fogo em tudo ali transporte chegou tá isso é pra mandar o cachorro embora é transporte conteúdo humor pode ir tá liberado cadê eles pararam aqui bom pelo visto eles vão ficar por ali né já consegui tirar alguns do caminho a temperatura tá começando a esquentar de novo nossa pegou fogo em tudo é um bom sinal a temperatura subindo é sinal que vai vir ataque de humanos manda o moe embora tchau nave de escravos um aquecedor meu queimou hein vamos ver é eles compram os projéteis situação não tá boa pode vender essas tranqueiras aqui ó 189 a granada não esses dois não chip de sinalização eu tenho dois se eu vender o projéteis o que eu posso comprar tem chapicóide podia ser uma nave de combate né tá confirma invasão da colmeia onde é que eles vão vir lá em cima e aqui embaixo vamos preparar tem um suco turbo aqui e uma cerveja no mapa vacilando se eu tivesse visto tinha tomado com com a Ana e com o Fábio situação não está boa que fique claro você vai pro modo de recarga Ana você não quer reparar ele não e depois liberar esse aqui que eu vou precisar deles e botar o próximo tá eles vão atacar esses aqui estão atiçados já né abrasador ok vamos lá vou ter que pegar a granada né de pulso esse aqui é tranquilo lidar esses dois aqui são problema tá Fábio aqui pra granada Ana vem pra cá e os dois milico vem pra cá um pouquinho mais pra frente vamos lá olha sem atacar sem atacar que a Ana tá fazendo o serviço dela eles estão batendo em algum lugar eles estão batendo lá embaixo boa um já foi pra pegar você tem que ser na esquina aqui você não vai quebrar aí não né quebrou não aí boa pra pegar você tem que ser na esquina porque você é malandro você é malandrão vai Fábio granada aqui pera aí errei tá pelo menos os milicianos estão aqui ó se eu vier pra cá espero que não esteja mirando na Ana e depois socos na Kaurah stunou beleza morreu easy easy cadê o pequenininho quebrou meu fio lá embaixo mano encosta nele encosta nele que é melhor não pode deixar esse cara aí ó vem pra cá e o Fábio vem pra cá também ai 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 morreu credo onde a Ana acertou esse tiro o louco pera aí Ana pra cá Fábio vem pra cá granada aqui ah acertou mano filha da mãe que bicho maldito porrada onde acertou o tiro quer ver aqui na cabeça e a Ana tá grávida pegou no tronco libera e libera vai se tratar a Ana tem alguém batendo em algum lugar ah ali do outro lado tem mais um pera aí que não acabou ainda ele tá batendo no fio né ele vai quebrar o fio e depois ele vai vir pra cá eu acho que é no fio que ele tá batendo não é na parede não putz é na parede Fábio você vai ter que pular nessa granada aí e a Ana bala isso 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 a Ana tá curada o Fábio como é que ele tá não tá com perigo imediato prioriza aqui é isso conseguimos nos livrar da cor mano não se continuar assim não vai dar bom não tá libera os caras aqui levantador e limpador pronto Ana tá fazendo o que ok acelera tá bom é bom bom não tá mas tá bom Fábio tá vai se curar não pronto show tamo vivo ainda não sei por quanto tempo mas ainda estamos Ana tá aqui tentando convencer Alex dá uma olhada aqui ah faltou mandar o cabra embora aqui tchau cerimônia de labrador mas eu não consigo fazer a cerimônia né é não consigo inimigo no mapa aqui ó suco turbo cerveja eu não tenho nada pra administrar pra Alex não o que eu tenho de eu tenho um chapsicóide aqui ó ah eu tenho um chapsicóide achei que tava pra vender onde é que ele tá aqui ó os quatro aqui é pegar o chapsicóide isso vem pra cá trombos raros saúde itens libera aqui e não permite que ninguém mexa pronto acho que assim ela pega né a prisioneira pega eu acho se sentindo deprimida tá no limite já do humor tomou tomou falei isso chegou na hora certo pra trocar ideia ó o humor subindo já chazinho psicóide já deu uma melhorada já né já aí acabou o problema aqui de meu amigo faova morreu 19 dias liderado por justo não gosto de ter um justo como líder é inimigo né mas vai subir o humor dela isso é importante e os trombos o que que eu faço se vier uma nave dá pra negociar será que eu consigo fazer um festival agora agora dá agora dá a temperatura tá boa menos 47 então nessa temperatura já dá né o problema agora tá sendo a comida né vamos ver viajante se junta pode confirmar pessoas chegaram Durit o que que o Durit faz ele tem habilidade com animais isso é interessante monótopcicamente gentil e cumilão animal 10 fabricação 7 intelecto 11 tá soltou a lanterna será que alguém vem ups ele já chegou hum não me atentei por onde ele entrou não rolou hein Durit chegou indo literalmente chegou indo vamos rezar aqui pela pela cerimônia tá feio o negócio o Randy tá pegando pesado é viajante se junta confirma pessoas chegaram tá veio por cima também caçuba corpo a corpo 10 é um lutador hum hum menos 14 será que ele chega em casa tá mas eu vou levar ele pelo caminho que eu quero eu quero que ele venha por aqui e depois venha pra cá se der tempo função de mushrad ativada foi um advento lindo cápsula de carga que trouxe pra mim caramba um monte de coisa ao mesmo tempo o que que trouxe aqui chocolate e libera isso aqui pra transportar ok o Durit morreu Ana vai descansar chega amanhã amanhã outro dia fazemos faremos outros festival amanhã e você caçuba você não vai chegar né é a caçuba é a mulher é uma lutadora top ela não vai chegar ela vem com um rim zoado mas tá tremendo só ainda o que é bom acelera comida acabando minha comida por que que você parou tá vomitando ok chegou 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 tá em casa tá de boa libera ela pra fazer os trampos dentro de casa não 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 vai ir lá não vai voltar pra dentro aqui é sua cama por enquanto não isso aqui vai ser embaçado eu vou até plantar mais arroz porque não vai dar pra plantar colher esse psicóide não 44% vou ter que trocar trocar pra arroz tem que fazer mais as plantações aqui comerciante de combate ai 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 eu preciso muito disso é Fábio e Caspa Caspa é bom no corpo a corpo né vamos lá eu preciso disso ó cano reforçado 735 eu posso vender bom eles não compram nada que eu tenho daqui pra baixo aqui em cima putz ele não compra combustível eu vou vender os dois chips de sinalização tô nem aí e vou comprar o cano reforçado vamos ver peraí hum acho que eu vacilei vai é segurança vai 6 componentes tá pra eu comprar 6 componentes 1 2 3 4 5 6 eu preciso vender algumas coisas 1 2 3 4 5 vai ter que fazer esse comércio aqui e vende esse porrete também que serve pra nada confirma tá agora eu consigo construir o que eu quero que é esse morterão aqui 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 não né aqui a Ana consegue priorizar consegue não vai me entregar em outro lugar não é pra entregar aqui não quebra ela na faca lá vai vai quer brincar então toma 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 esquivou que é lutadora toma pronto e você captura ela rapaz o negócio tá feio ela só apanhou né então não tá com perigo imediato nenhum só precisa que você trate ela porque ela tava com a faca na mão era pra ter batido corpo a corpo acelera tá difícil aí a Ana de construir pronto temos o morterão e aí o mortero o projétil que vai ser usado de explosão certinho ajuda aqui beleza pronto tá de bom tamanho por enquanto finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo eita não é pra usar essa medicina não pronto a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau